Conta Google Moto G14, ele está no Android 13 e na segurança de novembro de 2023. Nesse vídeo você vai fazer sem PC. E o melhor de tudo, esse método serve para outros Motorola no Android 13, como por exemplo, Moto G22, G53 e outros. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Watu e outras licenças digitais. Eu li a Motorola agora no Android 13, tem dado trabalho para tirar conteúdo aí, principalmente que o servidor Motorola tem um probleminha esses dias, estava offline. Mas fica tranquilo que eu fiz um passo a passo para você fazer Android 13 de aparelhos Motorola, como o G14, G22, G53 e outros aparelhos Motorola aí que você pode testar, num passo a passo fácil, rápido, ele foi testado por mim e sem PC também. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu estou aqui nesse canal trazendo novos conteúdos para você, conteúdos atualizados, conteúdos que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e se esse vídeo for útil para você, se ele somar, se ele te der conhecimento, deixe o like, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos tirar conteúdo em Moto G14 Android 13 com segurança de novembro de 2023. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para fazer, retirada de conta Google de Moto G14, Android 13 e outros Motorola do que você vai precisar. Você precisaria ter uma conexão de internet Wi-Fi, o meu já está conectado Wi-Fi, mas pode ser rede de dados também do seu chip, não tem problema algum. O celular está bloqueadinho, quero te mostrar aí. Além disso, você vai precisar ter paciência, porque esse procedimento requer paciência. Isso mesmo, você precisa ter paciência para que dê certo. Vou te passar esse passo a passo e eu dividir esse tutorial em quatro etapas para facilitar o procedimento para você. Se você quiser, como eu escrevo aqui, como eu faço o vídeo aqui, não tem erro, você vai conseguir fazer. Agora, cada etapa tem o seu objetivo. Então vamos lá, a primeira etapa, já começando, então o que você precisa? Você precisa estar conectado na sua rede de internet, na sua internet, e aqui, chegar nessa opção aqui, chegar na conta Google. Então, conecte aí, pode ser pela rede de dados também, mas é importante que você chegue aqui nessa parte aqui, não vai mais. Ok, pronto, só isso, só precisa chegar aqui. Feito isso, vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós vamos fazer algumas configurações essenciais no aparelho e depois entrar nas configurações, isso tudo na segunda etapa. Então, vamos voltar, 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 vamos voltar lá para o início para ficar fácil. Então, iniciar, toca. Aqui, privacidade e atualização de software, você vem aqui, política de privacidade da Motorola, toca. Você vem nessa primeira opção aqui, sobre esta declaração, toca. Desce, desce e vem aqui, privacidade do site. Ele abriu um linkzinho, toca. Ele fecha, é normal. Você vem novamente, sobre esta declaração, abre, toca, né? E agora ele mudou, www.nogorola.com. Ele tem agora um atalho para você. Você vai tocar e aguardar. Ok, aqui é normal, ele dá um errinho. Ele tem que abrir aqui, avaliação. Pode ser que não abra de primeira, mas ele tem que abrir para você aqui, avaliação. Então, toque em avaliação. Se não abrir de primeira, você vai e tenta novamente. Avaliação, ele não abriu. Agora abriu. Você vai descer. Vai descer, rolar aqui para baixo. E vai achar aqui, ó, essa opção aqui, ó. Para problemas e tal. Mas o que importa é esse link? Aqui. Aqui tem um link, ó. Está até marcado. Então, toca aqui em aqui. Toca em aqui. Ok. Aqui. Você tem um avatar. Esse avatar aqui, ó. Toca nesse avatar, que ele está bem no centro, na parte superior do site. Toca no avatar. Aqui ele te dá a opção de você fazer login com conta Google ou com conta Motorola. Pode escolher uma das duas. Eu fiz com Motorola e tive sucesso e tive êxito. Então, vou continuar com Motorola. Sai em mim, switch Motorola. Aqui, ele pede o usuário e senha. O que você precisa? Na verdade, aqui, ó. Você precisa em your password aqui, ó. Você pode colocar qualquer coisinha, escrever qualquer coisa. Mas o que você precisa? Você precisa tocar em qualquer escrita que está aqui, ó. Em your password. Tocar e segurar para ele liberar para você compartilhar. Não liberou de primeiro. Então, eu venho aqui, digito alguma coisa. Não liberou. Vem de novo. Troquei a palavra. Troquei a palavra. Eu marquei, selecionei, eu toquei e pressionei. Agora ele liberou compartilhar. Então, eu preciso fazer compartilhar. Compartilhar. Compartilhar agora eu vou em mensagem. Mensagem, eu vou em nova mensagem. Aqui em nova mensagem, você vai tocar aqui embaixo, ó. Interrogação 1, 2, 3. Toca e vem e digita, por exemplo, qualquer número. Eu vou digitar 3, 3, 3, 3. Aí eu vou enviar. E aqui, ele me abre a opção de você escrever a mensagem. Você vai deletar aqui. E vai digitar aí, www.youtube.com. E manda enviar essa mensagem. Mandou, ó. Toque aqui para carregar e visualizar. Ele demora um pouquinho. Você toca novamente, ó. Agora sim. Abriu o YouTube. Toca no avatar lá em cima, no canto superior direito. Toca no avatar. Você vem em configurações. Você vem em sobre. Política de privacidade do Google. Toca. Aqui você usar sem uma conta. Pode continuar. Não tem problema nenhum. Pode permitir. Não tem problema nenhum. Ok. Aqui, ó. Você está na barra de navegação aqui do Chrome. Você vai digitar aqui, ó. Viver espaço de espaço assistência. Viver de assistência. Isso mesmo. Aqui, viver de assistência, ele abre o nosso site. Você pode tocar em viver de assistência e dentro tocar em conta Google. Mas como ele já me mostrou aqui em conta Google, eu já vou tocar em conta Google. Toquei em conta Google. E aqui, ó. Eu vou em configurações. Eu vou acessar as configurações do aparelho. Então, aqui, ó. Nós estamos, basicamente, concluindo a segunda etapa. Já tem só um finalzinho. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos essas configurações. Faça exatamente. Faça exatamente como eu fiz. E acessa as configurações do aparelho. Aqui. Eu vou te dar. Aqui, continuando. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui em tela. Nível de tela. Você vai fazer o seguinte. Desmarcar brilho adaptável. Se desmarca e deixa brilho 100%. Nós vamos fazer com que ele comece a gastar bateria. Isso aí mesmo. Então, fiz isso, ó. Brilho de tela, 100%. Eu posso voltar. Eu vou descer aqui um pouquinho. Até achar a opção de bateria. Bateria. Aqui, em bateria, eu tenho o percentual da bateria. Então, eu preciso mostrar esse percentual lá pra me enxergar. Você não tem que ficar olhando sempre aqui. Então, eu marco aqui, ó. Marquei. Ele me mostra aqui em cima, ó. No canto. Superior direito. Lá em cima, na extremidade. Toca também, sugestão em economia de bateria. Isso aqui é só pra você tirar toda a economia de bateria que tiver. Então, limite em atividade. Segundo plano. Você desmarca. Aplicativo tema escuro. Você desmarca. Aplicar o tema escuro. Você desmarca. Usar a economia de bateria. Você não deixa usar. Você deixa tudo aqui desmarcado pra que ele comece a consumir a bateria. Nessa segunda etapa agora, nós precisamos. Voltei um pouquinho. Nós precisamos fazer com que o Google Play Service apareça aqui em uso da bateria. Então, eu toquei em uso da bateria aqui, ó. Olha aqui, ó. Google Play Service. Eu preciso fazer com que ele... Ele caiu um pouquinho aqui. Já ativou pra mim o Google Play Service. Mas, na maioria dos casos, ele já não ativa tão rápido assim. Você vai ter que fazer o quê? Esperar baixar o nível de bateria. Então, como é que você faz isso? Eu venho aqui já de primeira. Eu fui fazendo na sequência. Ele baixou e coincidiu dele baixar enquanto eu tava fazendo o procedimento. Mas, não é como se diz. Não é tão simples assim. E olha que essa parede foi resetada agora. Então, sugestão que eu vou te dar. Você vai deixar aqui, ó. Vou fazer como se não tivesse aparecido o Google Play Service. Você vai voltar. Deixa aqui. Você vai voltar. Você vai voltar de novo. E pode voltar mais uma vez. Você vai voltar aqui pro site. Aqui, ó. Eu já deixei um link pra você. Em que você vai acessar o nosso canal. E vai ficar vendo algum vídeo, alguma playlist pra baixar a bateria. Essa é a intenção. Fazer você baixar essa bateria. Ele não baixa tão rápido. Sugestão. Eu já fiz esse procedimento várias vezes antes de fazer essa gravação. Teve um caso que eu tive que esperar muito. Eu tive que esperar baixar aí 10%. Então, você tem que ter paciência. Lembra lá no comecinho que eu falei pra você que você precisa ter paciência? Então, você precisa ter paciência. E aí, o que você vai fazer aqui? Você pega aqui, ó. Por exemplo, dentro dos stores. Dentro dos shorts. Por exemplo, peguei esse short aqui, ó. Eu tenho aqui biblioteca, mas é um dentro de shorts. Ó. Deslize pra cima. Deixa rodar. E sugestão. Deixa rodar com áudio. Deixa rodar com áudio. Vou baixar aqui. Porque o meu já apareceu. Mas, você deixa rodar aí um tempinho bom. Pra que tudo dê certo pra você aí. Deixa rodar aí. E agora nós vamos dar sequência. Feito isso, você espera rodar, rodar, rodar. E aí, você volta lá novamente. Deixei tudo facinho aqui pra você. Você volta. E aqui mesmo. Nosso canal. Você tem aqui a opção de configurações novamente. Depois que baixa a sua bateria. Você entra lá em bateria. E aí, você vem uso da bateria. Ó. Agora, ó. Ele já tirou. O Google Play Service aqui, ó. Baixou um pouquinho e sumiu. Olha só que interessante. Então, agora eu tenho que deixar rodando mesmo. Deixar rodando. E aí, vou deixar rodando. E vou continuar esse procedimento com você. Então, eu já volto. Daqui a pouquinho. Vou deixar rodando lá o vídeo. Lá. Até ele liberar pra mim. Essa opção de Google Play Service. Você viu como é interessante? Ele mostrou. Aí eu vim mostrar pra você como faz. E ele já tirou. Então, vou deixar rodar. Vou pegar aqui. Shorts. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Playlist. Vou pegar uma playlist. Que aí roda simultâneo. Pronto. Deixa reproduzir tudo. E aí, ó. Deixei baixar a bateria. Tá aí, ó. Como se diz. Ficou rodando aí. Víde pra caramba. Baixou aí. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Já deixei tudo fácil aqui pra você, ó. Os links tudo certinho. Terminou de voltar? Você vem aqui, ó. Novamente. Configurações. E aí, aqui você vem onde? Bateria. Bateria. Você vem uso da bateria. Ó lá. Google Play Service. Vamos tocar que se não soma de novo. Google Play Service. Ok. Então, aqui agora. Nós começamos a terceira etapa, né? Que, o que que nós fizemos? Nós baixamos a bateria até aparecer o Google Play Service. Então, essa é a terceira etapa que você tem que fazer. Tá certo? Corsar parada. Ok. E desativar. Desativar app. Pronto. É isso aí, ó. Agora, vamos voltar lá pro início. Vamos voltar tudo de novo. Vamos voltar lá pro início. Volta. 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 Pode voltar tudo. Opa. Voltei até demais. Ok. Início. Vamos lá. Estamos aqui. Vamos iniciar. Aparece essa aqui, ó. Privacidade de atualização. Você vai aceitar. Buscar na atualização. E ele vai ficar aí, ó. Parando. Só um momento. Por quê? Porque o Google Play Service tá desativado. Então, ele precisa do Google Play Service pra passar dessa etapa aí. Então, aqui, a gente já sabe que ele não vai passar. Não vai passar de jeito nenhum. Então, eu vou voltar. Ó. Muito cuidado aqui agora. Ele tem que aparecer aqui, ó. Configurar offline. Não apareceu. Não apareceu. Como não apareceu, eu vou recomeçar, reiniciar o aparelho. Ele tem que aparecer aqui, ó. Então, eu já vou desligar. Se o seu aparecer, você pode continuar. Então, eu vou desligar. E vou reiniciar. Reiniciar. Enquanto tá reiniciando, eu quero pedir pra você. Deixa seu comentário aí. E aí, você já usou esse método? Já conhecia esse método? Já chegou a desbloquear o G14, G20, G22? Os novos motorolas aí, né? Estão na versão de Android 13? Se sim, deixa o seu comentário. E também os aparelhos que você conseguir, deixa aqui embaixo. Porque isso vai ajudar outras pessoas que chegarem nesse vídeo aqui. Então, para ele tá reiniciando aí, nós precisamos fazer com que ele apareça a opção de configurar offline. Ou pular lá. Ok? Ó. Já reiniciou. Já voltou aqui, ó. Configurado lá. Já apareceu aqui. Tá ok. Só que, aqui agora, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque nós precisamos acessar aquelas configuraçõezinhas lá. Nós temos que acessar aquelas configurações que nós estávamos lá da Motorola. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui um pouquinho. Informações da APP. Vou fechar. Vou voltar. Vou voltar. Eu vou voltar. Então, eu voltei tudo. Ele deu esse errinho. Vamos lá iniciar. Aqui, ó. Segura, ó. E vem compartilhar. Compartilhar. Sugestão que eu vou te dar aqui, ó. Você já dá um print. Tira um print da tela do aparelho. Vai tirar um print aqui, ó. Vou entrar baixo e desliga. Tira um print. Vou tirar esse print aqui agora. Ó. Captura de tela salva. Fiz. Tirei um print aqui. Qualquer lugar, você pode tirar esse print. Então, ok? Vou pegar aqui. Compartilhar. Mensagem. Vou pôr uma nova mensagem. Você pode usar o número antigo. Não tem problema nenhum também. Pode usar o número antigo, uma nova mensagem. Não tem problema. O que é que precisa ver? Olha aqui, ó. Apareceu isso aqui, ó. Tá vendo? Essa opçãozinha aqui de foto. Então, você toca nela. Vem pegar aqui esse print que eu tirei. Quando eu toquei nele, ele subiu. Ele tava aqui embaixo. Muitas vezes você tira um print bem branco, ok? Você nem percebe. Mas pode tocar aqui embaixo. Uma vez que você viu que a captura de tela foi feita. E vem em atualizar. Toca nela. Agora aqui você tem compartilhar. Você toca aqui em compartilhar. E agora você vem em Google Pesquisa. Aqui. Agora você vai tocar nos três pontinhos. E vem em termos de serviço. Toca em termos de serviço. Ó. Termos de serviço. Tá aí. Aqui. Nos termos de serviço, você vem aqui em cima. Toca aqui em cima. E vem em pesquisa. Então vamos chamar pesquisa novamente pra buscar o navegador. Aqui. Você vai digitar novamente viver de assistência. Então digita viver de assistência. Novamente conta Google. Conta Google nós vamos em configurações. Configurações agora. Nós vamos em apps. Vamos achar aqui ó. Vamos lá. Vamos descer. Descer. Appes. Aqui em apps. Appes. Você tem aqui a opção de ver todos os apps. Aqui a opção agora. O canto superior direito. Nos três pontinhos. Você vem aqui ó. Redefinir preferências de app. Redefinir preferências de app. Pronto. Nós vamos redefinir os apps. Agora. Que você redefiniu. Você concluiu a terceira etapa. Que você baixou a bateria. Que você fez a configuração lá. Do Play Store. Agora você vai voltar com muito cuidado. Até naquela opção de configurar. para o offline. Então volta. Muito cuidado aqui agora. Se passar tem que recomeçar. Volta. 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 Fica atento. Voltei. Passei por isso. Passei por isso. Tô voltando. Tô voltando. Tranquilo. Volta. 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 Olha aqui. Configurar offline. Vamos configurar offline. Continuar. Agora sim. Privacidade e atualização de software. Aceitar e continuar. Aguarda. Aqui. Usar localização. Enfim. As configurações iniciais. Olha só. Aqui. Você já sabe. Você já teve êxito no processo. Pular. Pular. E assim sucessivamente. Eu vou fazer as configurações iniciais para você. E quando eu faço as configurações iniciais. Eu quero dizer. Que esse é meu objetivo. Semanalmente. Trazer conteúdo para você. Conteúdo prático. Atualizado. Em manutenção. E desbloqueio. Software de smartphone. Por isso. Vale a pena você se inscrever no canal. E se esse vídeo for útil para você. Você deixa aquele like. Porque assim. Você. Faz com que eu continue produzindo mais conteúdos como esse. Olha só. Configuração basicamente concluída. E ele já chegou em configurações. E agora. Toda vez que termina. Está pronto para usar? Todo mundo me pergunta isso. Não. Não está pronto para usar. Então vamos nas configurações lá. Configurar. A gente vem nas configurações. E aqui você põe. Buscar. Você vai escrever. Redefinir. 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 E manda buscar. Olha aí. Limpar todos os dados. Redefinir para as configurações. Isso. A gente vai para limpar todos os dados. Redefinir. Configurações originais. É isso mesmo. Sua conta Google. Configurações. Tem que fazer isso. Não esqueça. Que assim você completa. Então aqui nós concluímos a etapa de ativar. Ou seja. O seu procedimento. Faz passo a passo aí. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo no seu comentário. E eu vou deixar no card aqui um outro procedimento. Outro método para você. Em que você vai aprender a tirar conta Google de aparelhos Motorola também. Desses novos aparelhos Motorola. Na nova segurança. Tá bom? Então clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E aquele abraço.